Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tava tudo programadinho, vídeo no canal todos os dias, é o que aconteceu? Eu fiz alguma confusão e agendei dois vídeos pro mesmo dia, vocês amaram! Mas cá estou eu, então, pra gravar mais um vídeo no canal, pra não furar o projeto vídeo todo dia, sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Gente, olha, estamos com quase 59 mil inscritos no canal, nossa meta é 100 mil inscritos. Se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, clica aqui embaixo, ajuda a gente, vai, bora pro vídeo. Hoje a gente vai separar juntos os pedidos dos assinantes do clube. Hoje a gente vai separar os pedidos do clube, vou stalkear eles aqui pra vocês, e vou falar também um pouquinho sobre os brindes que tá rolando no site. Lara tá ali, ó, separa e separa. Separa e separa. E aqui já temos quatro. Vamos lá, vamos separar, ó. Falta um. Falta o quê? 150. Esse aqui é o vídeo da Adriana com borrachinha em formato de pão maravilhosa. Gente, isso aqui é uma fofura, é uma marmitinha com borrachinhas em formatinhos. Eu nem posso ter uma coisa dessas porque eu não tenho a menor coragem de usar, não tenho nem maturidade pra isso. Gente, esse lápis aqui tinha um monte e eu acho que agora finalmente acabou, porque assim, saiu muito. Vocês viram por aqui, né? Temos a ponta do espiro. Deixa eu ver se é compatível. Compatível, porque alguns não são. E Stabilo Boss Nature Colors. Tá vindo reposição, tá, galera? Estamos com algumas cores em falta já. Esse aqui é o pedido da... Nayara. Tá sempre aqui com a gente. Tem espirinho e lápis do Harry Potter. Esse aqui é o pedido da Natália Santiago com uma reguinha estêncil. A vantagem de ser assinante é essa, né, gente? Você pode ficar comprando coisinhas, comprinhas assim, pequenininhas, que você não vai pagar a prédio adicional. Então não precisa de fazer um carrinho grande. Pode participar também de todas as nossas promoções. Esse aqui é da Rosiane, do Rosário. E temos aqui as esferográficas da Stabilo, que eu falo muito delas aqui com vocês. Esse aqui é uma caneta esferográfica com uma ponta fininha, ela é bem levinha. O apontador da CIS, ó, que é a ponta jumbo. Lápis jumbo e lápis normal, tipo o da espirinha esquerda. Reguinha estêncil também. Esse aqui é o da Tilibra. Regu estêncil. Da BRW. E esse caderninho do Ursinho Poo, que é lindo, olha só, gente. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui a Lara está separando, que é o pedido da Vivian. Nossa, Vivian também, a gente tá aqui há tanto tempo. E olha quem tá aqui de novo. Reguinha estêncil da Tilibra. Temos aqui essas flags bem asteric. O que que é isso? Ah, mais uma. Ó, essa aqui é da CIS, essa aqui é da BRW. Gente, eu amo esse conjunto da Maped. A gente enviou numa caixa da Papelou, que eu acho, né? E foi de cor sortida. Ela deve ter recebido o verde e voltou pra comprar o rosa e o azul. Esse kit é lindo, porque tem um metálico, um normal, que é neon, né? Um de glitter e um pastel. E esse aqui também. Sensacional isso, né? Esse aqui é do pedido dela? Tá. Da Vivian? Eram dois. Eram dois, olha. Só tem mais flags por aqui. A marmitinha. Esse aqui, ó, fofíssimo também, que é a fitinha decorativa. Pedidaço. E eu ia esquecendo de novo. Sabia, Lara, que uma cliente, uma... Acho que a Bruna falou que... Viu que o pedido dela tava no YouTube por causa do adesivinho? Então deu certo. Ah, vou ter que cortar mais. Pronto. Adesivinhos distribuídos. Gente, pedido da Vanessa. Só tá dando isso aqui hoje, hein? Só tá dando rego extensio da Tilibra. Tô achando incrível. Vou até mostrar com mais detalhes aqui pra vocês, ó. Poxa. Vem escrito Tilibra de extensio em todos. Olha só. Isso aqui dá pra fazer vários títulos. Muito legal. Temos aqui também caneta da papelaria, que foi um brinde, que ela aproveitou a promoção. Tem essa reguinha super fofa. Ih, caderno Oxford, gente. Tô mostrando muito aqui. Isso aqui tá saindo absurdamente muito aqui na papelaria. A gente não tá dando mais conta da reposição disso. Esse aqui, que ela começou a separar o pedido da... Ah, Maíra de novo. Não vou nem botar o adesivo. Gente, isso aqui é muito legal. A gente já mandou num clube. Que é um porta-livro, ó. É uma dust bag pra você colocar seus livros. Caderneta, planner e não sujar. Isso aqui foi muito legal. Eu acho que a gente já pode fazer outra caixa com isso. Acho que vai ser um arraso. E dois marcatextos apagáveis Luminex Slim, que também é uma novidade da Sisi. Tá saindo muito. Vou colocar adesivo sim, porque era da Nayara Ferreira. Esse aqui é Maíra Ferreira. Ah, agora sim da Maíra de novo, gente. Isso aqui, ó. É refil de uma marca chamada Octo. Só... A gente não trabalha mais com essa marca aqui. Aí eu achei isso aqui no estoque e mandei até mensagem pro pessoal avisando que isso aqui é compatível com caderno inteligente, tá? Apesar desse tamanho aqui dele ser o A5, eu acho que não cabe no caderno A5 inteligente, mas cabe no grande e aí fica perfeito pra usar. É da Maíra de novo? A Maíra é maravilhosa. Temos aqui o washtape da Minnie. Ah, esse aqui tá no Outlet. Ela aproveitou o Outlet, sabia? E olha as cores dessa caneta. Três vibes. Cores lindíssimas. Vamos fazer um pen test? Vamos lá. Essa é a Vinho. Lindíssima. O tempo tá meio nublado hoje aqui em Vitória, tá fazendo tanta sombra. E olha esse verde, que lindo. Não tá focando... Aí, olha só que cores maravilhosas. Esse aqui também tem um kit completo dela da Aurora Boreal. Esse aqui é o pedido da Dani e Cristina. Aqui tem uma caixa surpresa. Temos aqui caneta Pilot G2. A Bárbara fez um story do namorado dela usando essa caneta aqui, que ele ama. E ela tentou catar dele, ele não deixou. E aí começou a sair muito aqui, porque foi muito genuína essa propaganda. E essa caneta é realmente muito boa. Isso aqui é a nossa xicrinha aqui da papelaria, que eu acho que tá nas últimas unidades já, né? Que é essa caneca aqui, ó. Que linda essa xícara, gente. Vai na Magna, vai no micro-ondas. E tá acabando mesmo. Agora só temos mais quatro unidades. Nossa, gente, mandou fazer muita. E só tem quatro. Chocada. O pedido da Inara é só a caixa surpresa. Mas eu já vou botar um adesivo aqui. Porque o pedido dela tá no YouTube. Tcharam! Pedido da Ana Cristina. Com esse conjunto lindo. Olha essas cores da Faber com brush e lápis de cor. Lápis de escrever e borracha. Agora, olha o da Lívia, gente. Calendário de mesa da Tilibra super baratinho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Alguém pegou. Bárbara. Eu vou dividir com o Bruno, tá? Mostra a cena do crime. Eu amo isso. Não grava, mas eu tô de dieta. O Bruno falou assim. Eu divido com você, Bess. Pega lá. Voltando, gente. A necessaire da linha Groove. Essa necessaire da papelaria. Além de ser linda. Ela é muito espaçosa. Eu mandei fazer uma de lembrancinha. De nascimento da Helena. Dei pras meninas. As meninas usam muito. Todo mundo tá com a linha boa. Todo mundo, né? Ela é muito boa. Ela tem esse visor. Ela cabe muita coisa. E é isso. O pedido dela. Fala que assim, né, gente? Olha essa estampa. Que linda. A gente arrasa muito na estampa. Não é por nada, não. E a Carol aproveitou o quê? Que voltou o mini estiletezinho de florzinho. Tava em falta muito tempo. Mas voltou pro estoque. Tamanho do pedido da Viviane. Viviane é papelou. Cássia da professora, né, gente? Então, com o professor não tem conversa. Isso aqui eu acho que é brinde. De uma campanha de brinde que a gente fez. E ela participou. Ó, mini estilete com carimbinho roller. Isso aqui é pra proteção de dados. É maravilhoso. Eu tenho aqui aberto. Vou mostrar pra vocês como é que usa. Isso aqui é super legal também. Que é um carimbinho roxo. E aqui de girar você consegue... É... Porque aí você consegue carimbar um monte de coisinhas fofas no seu caderno. No seu planner. Organizador. Porque uma papelouca de verdade precisa de um organizador, né, gente? Isso aqui eu acho que também foi da campanha de brinde. Porque a gente tava com uma campanha. De ir na compra de 600 reais. Ganhava tudo isso aqui que ela ganhou. Inclusive isso aqui, tá, gente? Por isso que eu falo. Segue a gente em todas as redes sociais. Meu Deus. Olha quem apareceu aqui, gente. Só tá dando isso aqui na papelaria Unicórnio. E... Meu Deus do céu. Um kit de 60 canetas Fine. Da Faber. Esse kit é uma obra de arte. E aqui também, ó. Uma caneta Pentel Energel. E essas duas outras canetas são brindes também. Que pedido perfeito. Eu não lembro se eu já coloquei o adesivo aqui. Mais um pedido lindo saindo por aqui. Dessa vez com o estojo da Sabre. Esse estojo cabe... Fala que é sem pence, mas cabe muita coisa. Esse estojinho lindo de lápis de cor. Ele já vem com estojo, ó. Lindíssimo. Calendário da papelaria. Ainda temos algumas unidades. Ah, reguinha de patinha fofa. Ó, isso aqui também saindo muito, né? Isso aqui. Aham. Nossa senhora, que é água. Esse aqui ainda deu erro no estoque. Porque a gente deu entrada em tudo de uma cor só, sei lá. Glitter. Que legal. A pessoa gostou da caixa carnaval e ela tá comprando mais glitter. Temos aqui também apontador em formatinho de unicórnio. Ah, meu Deus. E também é um lapiseirinho de unicórnio. Esse aqui é uma borrachinha de botar no topo do lápis em formatinho de coração. Fazia muito tempo que eu não via esse produto saindo por aqui. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até amanhã.